Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, estou aqui de volta com mais uma parte dessa história pra vocês. Espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar. Já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa um like nesse vídeo, ativa o sininho das notificações, comenta. E agora, sem mais delongas, vamos assistir. Não acredito que você tá aqui. Se preocupa não que vai dar tudo certo, tá? Eu vou cuidar muito bem de você e do nosso filho. A gente vai ser muito feliz, Brunquinha. Ainda bem que eu tenho você. Nossa, quando o meu pai me expulsou de casa... O teu pai te colocou pra fora de casa porque você vai ter um filho meu? Ele queria que eu desistisse do nosso filho e de você. Então quer dizer que você me perdoou? Eu deixei, sim, tudo pra trás depois que eu entrei por aquela porta. A Júlia lutou, lutou pra não perdoar o Evilágio. E no final das contas está ela aí, né, gente? Na favela indo morar com o Evilágio. Ela não fugiu, Jocó, da corda. Ela saiu de casa. Sem falar com ninguém? Você acha que ela foi pra casa do Afro e descender? Ah, eu não tenho a menor dúvida. Você empurrou a sua filha pra favela quando fechou o seu coração pra coitadinha. Eu tenho meus limites. Eu não consigo ir além deles. O que eu não consigo entender é a nossa família se esfacelando. A sua família continua inteira. Eu, na idade dela, eu já tinha... Você não vem ao caso, Leny? Liga pro celular da Júlia. Eu tô, mãe. Tô aqui na casa do Evilágio, sim. Você vem aqui me ver? Não, ô, ô, mãe. Não, mãe. Por enquanto, não. Eu tô chegando aqui nessa casa agora. Me dá um tempo, tá? Mas eu te ligo pra gente combinar. Casada? Júlia, onde foi parar aquela menina que eu criei pra se casar no Oteiro da Glória? Glória, na postelinha, Jô Conda. Agora sou persona não grata no barraco dela? Pois é, gente. A Jô Conda está, olha, ela tá revoltadíssima. Porque, segundo ela, a Júlia é a filha dela. E é, né, gente? Júlia é a filha dela. Ela mamentou aquela menina nos peitos. E ela está sendo uma pessoa ingrata, entendeu, gente? Com ela, não deixando ela ir até a favela visitar o barraco onde ela mora. Então, coitada da Jô Conda, tá revoltada. Quando o Juvenal chama, o Evilaz não tem hora de voltar, né? É o trabalho dele, tem que ficar à disposição. 24 horas. Isso é exploração. Eu vou ter uma conversa com o Evilaz quando ele voltar. Posso azeite? Não é extra virgem, não, né? Ah, além de virgem, não quer que seja extra. Assim nem eu. A gente compra isso aí porque é mais em conta. Ô, Samisão, o que é isso? Desculpa. Agora, como bebê, eu quero me alimentar melhor, mas não tem problema nenhum. Não estou de implicância, não, tá? Mas tu não acha que tu escolheu um lugar errado para melhorar a tua alimentação? Aqui, por acaso vocês não têm ninguém que vem lavar a roupa para vocês, não, né? Nem sonho, querida. Tudo bem, já estava imaginando mesmo. O tanque está lá em cima. Ah, aproveita e pega as roupas do Evilaz também. Como é que é? Antes, quem cuidava da roupa dele e do meu pai era eu. Agora que o Evilaz arrumou a mulher. Tá bom, eu lavo depois. Ai, gente, eu acho que por essa a Júlia não esperava. Ou esperava, né, gente? A Patricinha, riquinha, que nunca lavou uma calcinha na vida. Agora tem que ir lá ralar, lavar na mão a roupa. Ainda tem que lavar do Evilaz, uai. Ai, hoje, como é isso? A Jó, quando eu resolvi fazer uma surpresa para a Júlia, né, gente? Chegou bem na hora. Vocês que são brancas, se entendam? Sim, sim. Mãe, eu falei para você não vir aqui por enquanto. Qual é a mãe que pode ficar tranquila sem conhecer o lugar onde a filha está morando? Minha filha, você, nesse estado, lavando roupa, atacando pedra, encarado. Você acha que isso está certo? Alguma coisa está errada nessa situação, Júlia? Eu não sei o quê, mas algo está errado aqui. E olha, gente, que a Jô Conda, ela consegue relevar muita coisa, né? Aguentar muita coisa, enfim. Aceitar muita coisa. Só que, até isso, ela não está conseguindo, né, gente? Além do Barreto, agora é a Jô Conda. No caso dela, não é preconceito, né? Nem racismo. No caso dela, é condição mesmo. É a água de poço, mãe. Não tem cabimento você sair do conforto da sua casa para vir morar num barraco de favela? Aquela casa deixou de ser minha no dia que meu pai mandou tirar o meu filho. Estou na Jô Conda? Como vai, Vilásio? O que foi? Meu padrinho me mandou embora da associação. Por quê? O que foi? O que houve? O que ele alegou? Depois a gente conversa, Júlia. Mas vocês precisam conversar a sós. É, não adiantou muito, né, Jô Conda? Você ter ido aí, não mudou muita coisa, né? Pelo menos conhecer o barraco da Júlia. E agora, Vilásio? Sei lá. Ainda estou aqui rodando com o pé na bunda que eu levei do meu padrinho. Você acha que não tem volta? Meu padrinho, quando perde a confiança, aí... Minha vida era aquilo lá. Era aquela associação, Júlia. Agora acabou. Eu sei que é triste, mas... Pensa se não foi melhor. Desempregado, com um filho para criar. Aqui dentro, pelo menos, eu era alguém. O que é que eu vou fazer para ganhar a vida? Júlia. Júlia. Branquinha, vamos lá. Senão a gente vai chegar depois da noiva. Eu não estou... Não estou passando bem, não. O que é que você tem, Júlia? Eita. Júlia! Júlia! Bom, gente. Eles iam para o casamento da Sabrina, mas não com o Barretinho. Era da Sabrina com aquele outro noivo dela, que o Barretinho atrapalhou o casamento, né? Só que aí não deu certo, né? Vemos aí que a Júlia desmaiou. Nossa filha, Barretinho, internada no hospital público. Escolha a dela, Júlia. Eu não vou deixar você sair sozinha uma hora dessas para ir no hospital público. Só por isso eu vou com você. Seja por que motivo for, vamos rápido. Júlia. Júlia, minha filha. Eu estou passando mal, meu. Eu estou alcoólica. Ela está com assombramento. Meu Deus, ela tem que ser atendida imediatamente, senão ela pode perder a criança, o meu neto. A senhora nem queria saber o que eu vi aí dentro. Tem um monte de gente morrendo e ninguém para atender. Acabou, acabou. Chega de bancar a menininha pobre que você não é. É para essas horas que seu pai paga os olhos da cara por um plano de saúde. Eu não posso aceitar nada do meu pai se o Tio Evilácio não concordar. O Evilácio é meu marido. Marido? Ah, meu Deus. Lá vem a Júlia, né, gente, com orgulho dela. Eu aí, nessa hora, não estaria nem pensando, estava nem aí para o Barreto, entendeu? Eu ia, sim, para um hospital particular. Quando se fala de filho, não se pensa duas vezes, né, gente? Eu não estaria nem aí para o Barreto. Simplesmente, ó, me picava e ia para o hospital. Dona Joconda, mas agora vocês não têm o direito de sugerir o que é bom ou não para a minha família. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o seu filho, o seu filho não morre se a Júlia não for internada imediatamente no hospital. Não é brincadeira e na vida real as pessoas morrem. Gente, a Joconda está quase agarrando o pescoço do Evilácio, sabe, sacudinho. Mas eu faria a mesma coisa que ela, né, gente? Pelo amor de Deus, povo de cabeça dura. Sua mãe tem razão, é hora de pensar na sua saúde e na do nosso filho. Vamos para a sua parte de falar. E a Júlia? Já levado para fazer os exames? E o Evilácio? Está acompanhando os exames. E aí, como é que ela está? Ela está fora de período. Mas eu dei um belo puxão de orelha nela. Porque se ela tivesse feito para Natal, nada disso teria acontecido. É, mas ela não perdeu o bebê, como o senhor falou na ultrassonografia. Exatamente. Ela está medicada e agora o que ela precisa é de repouso absoluto. Mas o quadro é de gravidez de risco. Requer muitos cuidados, acompanhamento médico e, sobretudo, muita tranquilidade e repouso. Quero só ver como ela que vai conseguir fazer esse repouso, né, gente? Porque se não conseguiu fazer nem o pré-natal, imagina repousar, né, gente? Ah, essa eu quero ver. É como o doutor falou, vamos ter que ficar ligado, né? Mas o bom é que agora você já vai poder voltar para casa. Você vai ser tratada com muito carinho, com todo cuidado, toda atenção, lá em casa, que é a sua casa também, não é, Barreto? A Júlia já sabe o que eu penso a respeito. Se ela quiser voltar para a favela e arriscar a vida, o problema é dela. Ah, meu Deus do céu. Dá aqui a boca, Júlia, quando ela agarra no pescoço, sabe, gente, do Barretão? É, gente, dá uma sacudida para ver se ela acorda para a vida. Pelo amor de Deus! Lá em casa, a Júlia não estava arriscando a vida dela nem a do bebê. Já perto do céu eu não posso ficar tão seguro, afinal de contas, não fui eu que sugeriu para a Júlia tirar o bebê. Escuta aqui, seu moleque! Meu filho pode ser tu, doutor Barreto, mas moleque ele não é, não. Desculpa, seu Misael, desculpa, não é por nada, não. É porque lá em casa nós temos empregados. Você vai enfrentar agora, meu anjo, uma gravidez de risco. Pelo amor de Deus, Júlia, pensa, mulher, nessa criança. Vai lá, vai ter empregados, vai ter a tua mãe, você vai conseguir repousar e ter uma gravidez tranquila até o final, como o médico falou. Mas indo para a favela, eu não sei se você vai ter tanta sorte, não, né? Tudo bem. Que bom, meu anjo, que você aceitou vir aqui para casa. Vocês têm razão mesmo. Melhor a Júlia ficar aqui até o nosso filho nascer. Isso mesmo que o Evilágio falou, mãe. Eu voltei por causa do meu filho, mas é só por um tempo. E mesmo assim eu tenho uma condição. Eu quero o meu marido do meu lado. Eu só aceito ficar aqui se o Evilágio puder morar aqui em casa comigo. Você não pode estar falando sério, minha filha. Gente, assim, a qualquer momento a Júlia faz o pai dela ter um ataque, sabe? Um ataque cardíaco. E cair duro e morrer. Olha o que ela sugere, gente. O velho não suporta o Evilágio. E agora ter que acordar os dois tomando café da manhã junto? Ah tá, essa também eu quero ver. Eu já aceitei a Júlia de volta. Você não me aceitou de volta. Eu que aceitei voltar e por causa do meu filho. Quer que eu ature esse sujeito? Não, o senhor pode parar por aí, doutor Barreto, que eu é que não quero ficar aqui. Vamos parar com essa discussão? Se a condição que a Júlia impõe pra vir morar nessa casa é que o Evilágio venha com ela, então é exatamente isso o que vai acontecer. Isso aí, Joconda. Isso aí. E ai do Barretão, se falar um A, que essa mulher voa no pescoço dele, né, gente? Porque assim, já sabemos que a última fala sempre é a da Joconda, né? Olha, dona Joconda, eu sei que é isso que a Júlia quer, mas não dá não. É um sacrifício muito grande pra mim. É um sacrifício muito grande ficar ao lado da sua mulher? Nesse caso é. Eu já fui escorraçado dessa casa aqui uma vez. Sei falar que tem outras coisas de dona Joconda, como por exemplo, o pai dela dizer pra ela abortar um filho meu. Olha, muito obrigado, mas eu prefiro a pobreza e o sossego do meu barraco na favela. Se é isso que você tem pra oferecer à minha filha e ao meu neto, é melhor mesmo você ir embora agora e esquecer que os dois existem. Porque a minha filha e o meu neto merecem muito mais do que pobreza em um barraco sossegado na favela. Preste atenção, Evilásio, preste atenção. Se você quer ficar com a Júlia, tem que oferecer a ela mais do que o barraco do seu pai. Você cruzou os braços muito cedo, Evilásio. Podia ter feito provão, mas sequer terminou. Segundo grau. A senhora tem razão quando disse que agora é hora de pensar na Júlia e no bebê. Não se preocupe não que eu vou me entender com ela. Até que enfim, né gente, a Júlia Conda teve aí uma conversa séria com Evilásio, porque diferente do Barreto, ela sempre tem um ponto de vista diferente, né. Ela tenta acolher, tenta entender, mas dessa vez ela foi firme, né, e deu aí uma bela de uma comida de rabo no Evilásio, porque também já estava na hora, né gente. Ele é muito, eu não sei explicar, né, mas também tem hora que eu tenho um ranço dele por causa de certas atitudes dele. Mas já estava na hora e o que seria dessa família sem a Júlia Conda, né gente. Eu acabei de ter uma conversa com sua mãe. Então, você vai ficar morando aqui comigo, né. Eu decidi que eu não vou morar aqui, Júlia. A Júlia e eu, a Júlia, eu não vou ficar aqui sozinha, como é que eu fico? Não, Júlia, você vai ficar como você tem que ficar, vai ficar aqui com todos os cuidados. Eu não quero ficar de encosto na casa de sogro, é muita humilhação pra mim, eu não quero criar problema. Seu pai não gosta de mim, não me aceita, eu não vou impor a minha presença na casa dele, não vai dar certo. Eu venho aqui todo dia, tá bom? Deixa eu ir embora pra você ficar aqui quietinha descansando, tá bom? Até que eu cheio teve de ser alimento. Pronto, né gente, questão resolvida. Pronto, questão resolvida. Ela fica, ele vai, tudo bem que ela queria que ele ficasse, mas vamos combinar, né gente, que é Világio e Barreto, são duas peças aí que não se combinam, não se cruzam, não se batem, na mesma casa não ia dar certo mesmo, né. Muita humilhação, coitado de Világio. Você sabe que eu não gosto de ir desocupado andando por aí pela minha favela? Pois tu tá sem emprego. Como eu te dizer, se até depois do carnaval não arrumar um trabalho, eu te boto pra fora da portela. Gente, o negócio tá preto pro lado da Világio, hein? Agora de desempregado com risco de perder o teto, né gente? Isso aí, você é expulso da portelinha. E aí, como é que tá a mãe mais gata da cidade? Ah, tô com saudade. O pai do teu filho tá quase ficando sem teto. Seu jovem na antena, falou que se eu não conseguir emprego até o carnaval vai me expulsar da favela. Ele não tem direito de fazer isso com você nem com ninguém. Ele não pode te expulsar da casa do seu pai. Não, peraí, calma. O repouso, calma. Mas é porque é um absurdo isso. Mas peraí, esqueci, esqueci. Pronto, esqueceu. Esqueci isso, Branquinha. Depois do carnaval eu resolvo isso. Tá, mas se não resolver, você vem morar aqui comigo. Eu? Tá louca? Meu pai já tem uma indigestão todo dia no café da manhã. Não. Bom, gente, o Juvenal, né, pegou um ranço, acho que um ranço do Evilásio, porque ele levou um tiro. O Evilásio, na cabeça do Juvenal, é um dos suspeitos, né, que queria tomar lá o trono dele, da favela. E aí acabou que ele meio que ficou com o ranço, né, tirou o trabalho e agora está com essa de tirar a favela do Evilásio, né. Coitado do Evilásio, gente. Imagina! Evilásio, eu vim te convidar pra trabalhar comigo. O que você acha? Como assessor parlamentar. Em Brasília? Não, em Brasília não, já tem muita gente me ajudando lá. Preciso de alguém aqui no Rio, inclusive aqui na Porta Linha. Desculpa, deputado, mas política, não sei se... Existe uma desvalorização muito grande da classe política, assim, merecida. Evilásio, é por isso que eu estou aqui. O Brasil precisa realmente de gente honesta e trabalhadora como você. Pensa no que eu falei, na minha proposta. E depois do carnaval você me dá uma resposta, tá bom? Boa sorte, viu, menino? Mas, gente, a pessoa é muito, se acha muito, não é não? Porque tá desempregado, tá com a mulher grávida, arruma a proposta de emprego, ainda vê, vai pensar, gente. Pelo amor de Deus. Um problema que pode atrapalhar meu trabalho com o Narciso. Teu pai tá em casa? Eu não posso fazer nada por você. Se o senhor não tivesse armado aquela blitz, a polícia não tinha me pego na moto e me levado em cana. Se não fosse isso, minha ficha tava limpa. Como é que é? Foi você que armou aquilo, pai. Se eu não tivesse se acatado às autoridades, nada disso teria acontecido com ele. Eu não sei por que eu ainda me surpreendo, viu? Você me botou pra fora dessa casa, grave. No mínimo, você deve estar torcendo pra essa criança não nascer, não é isso? O que é? Não, eu só pedi pra você sair, porque eu tava nervoso. Pai, será que você ainda não percebeu que prejudicando o Evilásio, você tá me fazendo mal? Tá bem, tá bem, filha. Eu vou tentar reverter a situação. Fica calma. O Barreto, né, gente, ele temia que a Júlia descobrisse isso que ele fez, né, de armar lá pro Evilásio ser preso, enfim, ele temia que a Júlia descobrisse e, enfim, ele perdesse o amor dela, tá? Por isso que ele ficou tão preocupado e tão nervoso desse jeito. Espero eu que ele consiga reverter a situação pra que o Evilásio tenha o nome limpo pra conseguir o trabalho, né, gente? Eu queria falar com o policial que prendeu o meu, esse rapaz. O nosso genro. É, que seja. O menino já pagou pelo que fez, eu gostaria de pedir que esquecesse o caso. Eu vou pedir pro conciliador esquecer da acusação que foi feita contra o rapaz. Eu lhe agradeço muito. Obrigada, Luiz. Sim, sim. Bom, eu vou lá dentro falar com a Júlia. Ai, vai lá. Olha, gente, deu certo, né, conseguiu reverter a situação. Espero que quando o rapaz lá, né, gente, for puxar os antecedentes do Evilásio, já esteja tudo regularizado. Que história é essa de você ter planejado a prisão do Evilásio? Não, por favor, Joconda. Querido, eu gostaria que você entendesse que ele é o homem que a sua filha escolheu. Então, é ela que ele tem que fazer feliz. E tem mais, querido, esse nosso genro que você despreza tanto, vai trabalhar agora com um dos deputados mais votados do país. E daí pra frente, o céu é o limite. Portanto, trate de respeitar o Evilásio. Bom, eu acho que agora ele vai respeitar, né, gente, o Evilásio, já que a Joconda mandou e o Barretão sempre faz tudo o que ela manda, né, espero que agora ele consiga. Sua ficha tá limpa, Evilásio? Tá aqui? Nada consta? O processo que corria contra você por desacato tá arquivado. Aceita? Aceito já tava, deputado. Mas se o senhor quiser, eu aceito de novo. Eu aceito! Ei, menino! Bom, gente, se passaram aí seis meses, o Evilásio viajou pra Brasília, né? Foi contratado, voltou, tá construindo a casa dele e da Júlia e a Júlia já está aí, né, gente, na reta final da gravidez. Nossa, tá elegante! Gostei do figurino. Sabe que eu ainda não acostumei com isso? Mas é preciso, né, Branquinha? Branquinha, hoje eu ainda tenho que ir no fórum, no centro da cidade, pra resolver umas coisas pro Narciso, depois vou na Portelinha. Nossa, tem um monte de coisa pra fazer. Você não pode ser apressadinho, não, hein, rapaz? Tchau, amor. Mãe, é! Mãe, vem aqui depressa! O que foi, minha filha? Mãe, eu tava no banheiro. Mãe, aconteceu alguma coisa. Sua bolsa estourou. Sua bolsa estourou. Mãe, não, não sei da hora ainda, mãe. É que o bebê vai nascer prematuro e é uma gravidez de risco. Mãe, mãe, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Eu não quero perder o meu filho. Bom, ainda acho, né, gente, que o bebê aguentou foi muito pra poder dar sinal pra vir, né? Tá aí faltando só um mês, no caso aí, quatro semaninhas, pra ela ter o parto na data certa. Mas eu acho que esse garotão se adiantou. A pressão dela está mais alta, doutor, apesar da medicação. Ela tá sangrando muito. Júlia! Júlia! Júlia, Júlia! Júlia, fala comigo, franquinha! Júlia, Júlia! Júlia, fala comigo! Fala comigo! Júlia! Júlia! Doutor, o que que tá acontecendo, doutor? A pressão continua subindo, a pressão continua subindo. O que que tá acontecendo, doutor? O que que tá acontecendo com ela? Júlia! 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 A Júlia, ela tem hipertensão, né, gente? E isso foi descoberto depois que ela engravidou. Antes não foi descoberto. Ela não tinha, era tudo normal. Mas aí depois da gravidez se manifestou, né? Então, por isso que ela tava com gravidez de risco. O bebê veio prematuro. E aí no final aconteceu tudo isso aí. Espero muito que ela resista. Espero que o bebê venha ao mundo com saúde. E que ela não morra, né, gente? Essa foi mais uma parte. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.